E aí E aí E aí E aí E aí Começa vai Bora cair aqui Bora cair aqui E aí E aí E aí Então Tito no vídeo se eu morrer Se nós dois morrer O vídeo acaba Você já Descobriu o mapa inteiro? Não, falta três lugares Não, quatro O meu falta tudo, tô zoando Falta bem pouquinho E aí Aí depois talvez eu saia Tá Aí talvez eu saia um pouquinho pra digitar o vídeo Então É rapidinho Só pra... Edita no seu celular? Charifactor, Playstation Carvalho de pescar Comissário Comissário Seguinte, cara Tem um cara aqui comigo O vídeo já vai acabar Se ele vai matar ou não Não Seguinte, rapaziada Tem um Nubon aqui comigo Matei Peraí que eu vou carregar ele Uhuuu Ô, José, vem cá Onde? Vem ver o material, pô Tô levando um morto aí O quê? Tô levando um morto Tá bom Bora ficar de bobinho Ai, peraí Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aqui Peraí Batei Caraca, eu vou... O cara veio com a costinha ainda Tô ligado O quê que esse aqui tinha? Só tinha pra cá Isso mesmo Isso mesmo É, parece que o vídeo não acabou ainda É que eu encontrei uns caras mó pro player, tá ligado? O quê? Esses dois caras aí que a gente matou É É Era pro player, né? É É É ou não? Será que ele nem construiu? Tô zoando, você acha que... Você acha que ele é pro player? A gente não precisou nem construir também Contra ele Tem aqui kit pra você A safe tá bem pertinho É É Eu vou aqui lutear e já vai pra safe É Só que eu só tô com a arma verde ainda Ah, tá bom De cara comigo De cara comigo De cara comigo Matei Caraca O cara meio que ficou paradão Vem cá, vem cá que tem kit pra você Eu tenho... Eu tô com oito ataduras Leva, leva pra casa Se acontece alguma coisa assim Beleza, vem cá Eu vou levar o kit pra você Pra se securar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou limpar a cidade inteira Já limpo tanto Cê acha que sobrou alguém Depois dessa massaca Nossa, eu já tô com muito material Quanto? É madeira 500, metal 100 e tijolo 100 Tá bom, pô Peraí que eu já volto, vou pegar uma coisa Vou pegar um pirulito Já o que eu ia ver de comitinho Bora ficar nessa moitona aqui? Não, pô, tem que lutear primeiro Quebra ela Eu preciso de vida Eu preciso de metal Eu vou pegar esse peixe aqui Vou pegar metal pra me prestar um pouco Metal? É E em 1885 Dá 40 só Tá bom, peraí um pouquinho Tá, preciso de pegar esse Vem aqui, vem aqui Tá vendo Bota com seu indivíduo É, você quer... 40, né? Uhum Não, 40 não Quanto? 40 não, peraí 90 90? É Tá aí, pô Valeu, olha o que eu vou fazer Eu vou aprimorar a minha pump Boa Vou aprimorar a minha também Caraca, véi Ah, eu preciso de tijolo Ah, eu preciso de tijolo Tem um pouco É de boa Eu ia ficar com uma pump tática Eu ia ficar com uma pump lá, mope Não É Aqui é humilde Caramba Caramba Tem cara aí? Não É que na verdade parece que vai ser um vídeo agora... Partido na moto, ligando Tem cara, tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Tem gachilhão Tem gachilhão Vou tentar atirar de longe Eu sei, pô Ah, não vai dar pra gente atirar daqui Eu tenho sniper, jogou Ah, tá Destrói, destrói Deixa eu ver se você não tiver Espera aí, vem cá, vem cá, vem cá Sim, por favor Tá bom Vou destruir Ah, não vai dar Não, não vai dar Olha aí, que tem cara ali Cara, que ela atira em nós Vem aqui que eu vou tirar nele, sei louco Tem que fazer de novo, véi Bora, bora, vem cá, vem cá Meio rotacionando Tô sininho, mas não tem mira Matou? Não Caraca, velho Eu sou um monte de loot Bora lá, bora lá Bora, balada, bora, balada Vai, bora, bora Se der ruim Vem agora aqui Tem cara comigo também Ah não, ele ainda fez o gol Oxi, tá bom Eu já quero por aqui, se inscreve no canal, dá like Aqui, é isso Tchau 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 Tchau